Eu ando para ler este livro pelo menos há 5 anos e foi deste finally que eu peguei nele e li de uma vez. Aviso já que eu quando comecei a ler este livro fiquei bué com aquela sensação de que sou uma espécie de ratinho, aqueles ratinhos de gaiola que estão a correr sempre à volta daquela rodinha, sem saberem porque é que correm, do que é que fogem, para que é que correm, quem é que são. Eu literalmente senti muito isso ao longo desta leitura e já vou explicar porquê. Para quem não tem interesse, para quem não tem consciência, para quem não tem curiosidade por autoconhecimento, por mindfulness, por conceitos como espiritualidade, não veja este vídeo, não leia o livro, porque não vai perceber aquilo que eu estou a passar no vídeo, não vai perceber qual é que foi a minha opinião, não vai perceber alguns temas provavelmente do livro. Então para vocês não vai ser com certeza um vídeo interessante, nem uma leitura interessante. Para quem, tal como eu, acredita que nós somos mais do que um bocado carnambulante, mais do que matéria, mais do que o mundo físico, é com certeza uma leitura interessante, ainda que, e eu depois vou falar um bocadinho mais sobre isso, eu não acho que este seja o livro certo para começarem na jornada, se nunca leram nada sobre conceitos como espiritualidade, porque tem aqui algumas coisas que eu creio e daquilo tudo que eu já li, que é preciso algum contexto e que é preciso vocês de facto conhecerem alguns temas, pensarem, refletirem sobre eles, verem se faz ou não sentido para vocês e só depois então ler isto. O Eckhart Tolle trabalhou numa faculdade, creio eu, em Londres, como investigador em Cambridge, se não estou em erro, e ali por volta dos seus 27, 28 anos, numa noite em que estava especialmente deprimido, ansioso, com alguns pensamentos até suicidas, caiu-lhe ali uma ficha, teve ali um momento de iluminação, em que ele percebeu, finalmente, que quem ele era, a sua essência, não era necessariamente aquilo que ele sentia e aquilo que pensava, mas sim a consciência que notava esse pensamento e essa emoção. Ou seja, quando ele estava a pensar, eu sou miserável, eu não faço nada que preste, eu não estou aqui a fazer nada, ele consegue ter a consciência de que está a pensar isso, ou seja, ele consegue separar-se desse pensamento, dessa emoção, e é o que sobra, ou seja, a consciência desse pensamento e dessa emoção, que é realmente quem ele é. Isto é muito interessante, principalmente para quem ele é muitas coisas da psicologia, até da filosofia, muito também da sabedoria oriental, fala muito sobre esta visão do pensamento quase como uma nuvem, nós somos o observador da nuvem que passa, e só se torna um problema este pensamento, quando nós realmente achamos que nós é que somos a nuvem. O livro surge daí, surge desta espécie de iluminação que mudou para sempre a vida dele, e a forma como ele encara a vida, e a forma como ele encara a existência, e a forma como o mundo está profundamente doente. Esta espécie de iluminação teve um impacto total no autor, que ele abandonou completamente a forma como ele estava a viver até ali, abandonou a sua própria identidade, e quis passar às outras pessoas aquilo que ele sentiu, aquilo que para ele faz sentido, aquilo que para ele é realmente a nossa essência, a nossa consciência. E basicamente o livro está assento em dois conceitos principais, duas ideias principais. A primeira delas, tal como o título diz, o poder do agora, a importância que é nós rendermos-nos, pararmos com a resistência àquilo que é, àquilo que existe, àquilo que nos acontece a cada segundo, e redimir-nos, e aceitar-nos totalmente, cada momento tal como ele é, estando completamente presentes nele. Isto também vai muito de encontrar alguns filósofos, da qual eu até sou fã. Eu creio que isto, na teoria, faz sentido. Principalmente numa altura em que tanta gente fala de ansiedade e depressão, que é exatamente a ausência dessa presença no momento do agora, ou seja, na ansiedade nós estamos sempre no futuro, e na depressão nós estamos sempre agarrados ao passado. Portanto, aqui é termos a coragem, a resiliência, a consciência de conseguirmos a cada momento estarmos, de facto, presentes nele, por mais difícil que eventualmente seja, tanto em questões externas, ou seja, situações que nos possam acontecer, ou mesmo internamente, e eu acho que a maior dificuldade das pessoas, até é parte interna, é parte das emoções, e é parte principalmente dos pensamentos. E é aqui que entra a segunda parte, e acho que aqui é que é realmente a mais difícil, que é o despertar da consciência. É, de facto, essa consciência, nós conseguirmos, a cada momento em que temos, por exemplo, um gatilho, nem precisa de ser uma coisa assim gigante, mas a cada momento em que nós nos virmos desafiados em estarmos presentes, em que automaticamente nós queremos fugir daquela situação, ou queremos ter uma reação mais agressiva, ou queremos responder, ou ficamos simplesmente super negativos, nós conseguirmos distanciar-nos dessa emoção e desse pensamento. Ou seja, nós percebermos que aquilo que nós somos é um ser em completo equilíbrio, em completa paz, essa é realmente a nossa essência. Coisas como emoções e pensamentos são coisas externas à nossa consciência. E esta é realmente, para mim, pelo menos na prática, é a maior dificuldade. É conseguir render-nos ao momento, mas não criarmos resistência a ele, seja externa, seja interna, conseguindo simplesmente assumir aquilo que nós somos, que é consciência, equilíbrio, serenidade. Ele fala muito sobre a forma como nós conseguimos distinguir as coisas externas a nós, aquilo que nós, de facto, somos, tem muito a ver com aquilo que nós sentimos, no sentido de tudo o que nos dá prazer é externo a nós. A sensação que nós temos, quase de forma inata, dentro de nós é alegria, que é uma coisa que nada externo a nós nos pode dar. Nenhuma pessoa, nenhuma relação, nenhum emprego, nenhum prémio, nenhum status, nunca nos vai dar alegria. Pode eventualmente dar-nos prazer num momento, mas aquela alegria que quem a se sentiu ou se sente sabe do que é que eu estou a falar, é uma coisa que, de facto, vem sempre de dentro, vem da consciência, vem de nós estarmos realmente conectados com quem, de facto, somos, que é uma coisa tão profunda que não depende de nada. E, então, aí está a dificuldade, pelo menos em termos práticos e no mundo em que nós vivemos, que é um mundo de aparências, é um mundo de pressões, é um mundo que educa para tudo o que é externo e não para o que é interno e daí o mundo está na merda e sobre guerras, individualismos e consumismos. Isto vai muito de encontrar aquilo em que eu acredito, cada vez mais. E, então, para mim faz muito sentido, mas lá está. Há algumas coisas que são mais complicadas, talvez, de quem não tem uma base perceber. Por exemplo, há uma coisa interessante que ele fala neste livro que tem a ver com tempo psicológico e tempo cronológico. O que é que é o tempo cronológico? O tempo cronológico é quando nós estamos presentes à medida que o tempo vai avançando. Ou seja, nós temos, por exemplo, um sonho muito grande de termos, sei lá, uma empresa e nós estamos a trabalhar ativamente para conseguirmos construir a nossa empresa, mas presentes em cada passo que damos. Isto é o tempo cronológico. O que é que acontece? A maior parte de nós vivemos no tempo psicológico, que é, nós focamos-nos tanto em conseguir o objetivo, em conseguir construir a empresa, que todo o tempo, até conseguirmos, de facto, construir a empresa, é tempo psicológico. Nós só estamos no objetivo final. Nós nunca estamos presentes a cada passo. E é este o problema da maior parte das pessoas. Nós vivemos em profundo tempo psicológico. É muito difícil cada vez mais nós estarmos presentes a cada momento de forma significativa. E depois, obviamente, que isso tem impacto em tudo, na nossa saúde mental, na nossa inteligência emocional, nas nossas relações, até na nossa qualidade de vida, porque nós estamos sempre, sempre, sempre no futuro. A maior parte de nós, a verdade é essa, nós estamos a fazer uma coisa a pensar já no passo seguinte, e no passo seguinte, e no passo seguinte. Isto assenta numa coisa que é muito cultural e é muito globalizada, infelizmente, que é a cultura do vício do pensar. Nós temos muita dificuldade em não pensar. E isto, porque, e eu adorei este conceito e faz todo o sentido para mim, que é, nós achamos que somos o que pensamos. Ponto. Nós criamos toda uma identidade daquilo que somos sobre aquilo que nós pensamos. Isto é muito perigoso porque, se nós achamos que não pensamos, então não existimos. Ter essa consciência, essa consciência de que tudo aquilo que talvez nós até tínhamos sido até aqui foi uma construção do ego, nós, de repente, pensarmos, não, eu sou mais do que aquilo que eu penso, ou seja, sou consciência, sou consciência para além do pensamento. Isto é morte do ego e é morte de uma identidade de ilusão que nós criámos durante anos. Portanto, é uma coisa impactante, é uma coisa que pode, de facto, causar uma ruptura tal que foi o caso que aconteceu com o autor em que ele teve ali uma repentina consciência que o avalou profundamente e que mudou para sempre quem ele era e a vida dele. Eu acho que esta consciência de que nós não somos aquilo que pensamos avala e faz refletir exatamente no conceito de quem é que eu sou e é um exercício que eu vos convido a fazer. Quem é que eu sou para além do exterior? Quem é que eu sou para além do meu sexo, no caso feminino? Quem é que eu sou para além do meu status? Quem é que eu sou para além da minha profissão? Quem é que eu sou para além dos meus amigos e da minha família? Quem é que eu sou para além da minha raça? Quem é que eu sou para além da minha nacionalidade? Do meu partido? Do meu clube de futebol? Dos meus interesses? Quem é que eu sou no fundo, tipo, se me tirarem tudo isso o que é que sobra? o que é que eu sou? Porque é isso realmente que nós somos, a nossa identidade não se pode prender com coisas físicas e acho que é este o medo das pessoas, as pessoas identificam-se tanto com tudo o que é exterior com o dinheiro, com o sucesso, com as relações com a opinião dos outros que quando por algum motivo perdem ou há uma ruptura de qualquer uma dessas coisas, toda a identidade da pessoa fica em causa e é difícil, é difícil acho sinceramente que é preciso já termos algum nível de consciência e autoconsciência para percebermos a maior parte dos pontos de vista do autor neste livro acho que honestamente a linguagem me pareceu-me super acessível, não é isso que está em questão tem mais que ver com os conceitos e com o que é que ele quer dizer no fundo, não levei isto à letra, mas eu retirei honestamente muito sumo daqui muitas coisas que eu quero levar para a minha vida no dia-a-dia e aconselho-vos a pelo menos fazerem este exercício de quem é que eu sou muito mais do que o que é que eu quero é quem é que eu sou na essência e até que ponto é que eu tenho estado presente no meu dia-a-dia no agora tipo, neste momento atual vocês estão presente pá, façam este exercício se se interessarem por este tipo de livros digam-me aqui embaixo se vocês já leram digam-me por favor qual é que foi a vossa experiência se não gostaram se gostaram há muita gente que adora este livro e que de facto dizem que é um dos melhores livros de espiritualidade e eu percebo porquê porque eu também senti isso eu adorei tirei muito, muito sumo muita sabedoria deste livro há muita gente também que não gosta respeito não foi a minha opinião de todo mas lá está é o que eu digo eu acho que é um livro que não se pode ler sem qualquer tipo de predisposição e open mind e consciência principalmente e é isso espero que tenham gostado beijinhos e até para a semana e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto